E aí E vocês estão bem-vindos, galera, ao mais do canal e hoje aqui de Farm Simulator 19, galera, e estamos iniciando o episódio 148 aqui da nossa série Aqui do mapa sul do Brasil, a nossa série Em Busca de um Sonho Galera, pra quem não acompanhou o último episódio da nossa série, a gente adquiriu aqui o nosso bitrem 9 eixo, né, e também a gente colocou a nossa Scania aí 8x2, né, galera A Scania aí ficou muito show de bola nesse bitremzinho 9 eixo, muito chavoso, né Pra quem não acompanhou o último episódio, então, se tu quiser dar uma conferida lá, tá bem show de bola, beleza Galera, hoje, como prometido no último episódio da nossa série, eu iria estar adquirindo a nossa nova plantadeira Vocês estão vendo que eu tô com bastante dinheiro, tá, foi aí com a venda da cevada, tá, galera Pois deu bastante cevada mesmo aí nesses campos aí, então eu consegui um dinheiro básico aí Pra gente estar comprando tudo o que eu quero comprar agora, beleza Claro, eu peguei, eu acho que 500 mil de empréstimo, se eu não tô em... é 500 mil de empréstimo, tá, pra completar os 5 milhões Porque é assim, galera, eu pretendo comprar outro trator, outra plantadeira também, tá, porque vai nos ajudar bastante mais uma plantadeira, show Eu já dei uma organizada básica na nossa fazenda aí também, já guardei os maquinários da safra, tipo as colhedeiras Por causa que tava muito bagunçado, então já dei aquela arrumada básica, né Vamos que vamos, galera Já vai deixando seu like, já vai se inscrever no canal também se tu não é inscrito ainda E venha fazer parte da nossa família que tá crescendo a cada dia, beleza Bom, vou deixar essa escânia aqui, eu acho que ela não vai atrapalhar Bom, beleza, vamos deixar ela aí então, show de bola Galera, já vamos começar então a pegar aí os maquinários que a gente vai ocupar aí pra tá plantando, tá certo Primeira coisa, pegar o nosso 7TJ aqui, que ele vai pro plantio também, né De organizada aí, ó, guardei as máquinas, né, guardei as barras de corte delas Aí dentro do barracão, todas bem bonitinhas e tals, né Já vamos engatar o nosso tratorzão aqui na plantadeira da Casey Beleza, galera, vamos deixar esse trator aqui Bom, já vou puxar pra fora também o nosso 8R, né, com a plantadeira da Star, a estrela 32 linhas E ele vai puxar a plantadeira nova, galera, esse trator aqui, tá Ele não vai puxar essa plantadeira Por caso que ele não tem força suficiente, supomos Tá, pra puxar essa plantadeira aqui Então, o que acontece, galera, não tem outro trator tão grande Então o que eu irei fazer? Irei comprar o outro 8R, aquele que seria o BR, né Esse aqui é o BR, mas só que 2020, né, se eu não tô enganado Então eu vou comprar o 28R A gente vai ficar com bastante coisa da Jandira aqui de volta nessa fazenda Eu queria dar uma reformulada Talvez eu vá vender o CTJ, não sei Vamos ver aí, conforme vai as coisas, tá Bom, vamos deixar esse trator aqui Beleza, eu vou trazer a loja aqui no meio da nossa fazenda Que daí fica melhor pra nós, tá Vamos às compras, então, galera A plantadeira que eu vou tá comprando é a plantadeira da Vence Tudo Tá certo? A plantadeira aqui, muito show de bola Eu acho que muitas pessoas procuravam essa macanuda, né 24 mil A plantadeira da Vence Tudo, muito show de bola Ela planta 15 km por hora Precisa um motor aí de 300 CV 12 metros de comprimento e 7.050 litros Tá certo? Bom, então vamos adquirir a plantadeira aqui Eu vou comprar ela nova mesmo Beleza, galera Tá, então aí a plantadeira já caiu aí na nossa loja E também já vou comprar o outro trator, galera Que na verdade não vai ser o 8R Vocês acharam que eu ia comprar o 8R, né Não, galera, eu vou comprar um trator diferente Que vai ser esse trator da Fendit, tá É um trator assim, diferente A gente quase não traz trator diferente Então eu vou comprar esse aqui, beleza Vou deixar as rodas da Michelin Que eu acho que ele fica mais bonito E vou deixar ele assim, ó Com as quatro rodas dupladonas, assim Tá certo? Vou colocar GPS nele, é claro Vou colocar aqui o motor maior Que seria o 1050, né Que vai pra 315 CV do motor, beleza? Comprar ele assim mesmo Sobrou 700 mil pra nós Show de bola, galera Então o que que vai acontecer? O Fendit vai puxar a plantadeira da Stara E o nosso 8R vai puxar a plantadeira da Vence Tudo Tá certo? Vou tá deixando o link dessa Vence Tudo na descrição Pra vocês inscritos que quiserem baixar ela, tá Bom, é um tratorzão muito bruto esse Fendit aqui Comprei ele também Por causa que eu vi bastante inscritos Pedindo pra mim tá comprando um pouco de maquinários Original, né, do Farming Então como esse tratorzão aqui é um trator original, né Vale a pena, né Tá certo? Bom, vamos lá então Eu vou deixar esse trator pra gente inaugurar ele amanhã em vídeo, galera Hoje ele só vai ficar aí, tá? Então a gente hoje vai inaugurar a nossa plantadeira da Vence Tudo E eu levo 7J só, tá certo? Bom, vamos pegar aqui Eu fiquei um pouquinho sem falar, galera Eu fui escutar uma coisinha aqui bem rapidinho Bom, eu acho que Talvez a gente poderia colocar a filipagem Nas quatro rodas desse trator Mas eu acho que não é necessário Neste momento, tá? Bom, tá aí então A nossa plantadeira da Macanuda Eu acho que é sim o nome dela, tá, galera Se não for Vocês deixem nos comentários, tá? Mas eu acho que é sim Esse nome aí Deixa eu ver se ela abre as tampas É, ela não abre as tampas, galera Deixa eu ver aqui, galera Tá, ela não abre não, piazada Eu tô apertando no N Ó, fechar Tá, aqui tá dizendo que tá aberta Mas eu não vi Nenhuma coisa diferente, galera Tá, aqui a suspensão do trator, né? Aqui a porta do trator, beleza Ah, tá, aqui a giradinha Que o trator dá Tá bom Bom, vamos abastecer a nossa plantadeira aqui, ó Que fica mais fácil pra mim Tá levando ela cheia Pra roça, galera Eu acho que não vai dar pra abastecer aqui não, galera Será que não vai dar pra abastecer ela aqui? O que, galera? Deixa eu ver aqui Bom, galera Eu não consegui abastecer a plantadeira aqui não, hein? Era pra dar pra abastecer, hein? Deixa eu tentar abrir de volta aqui as tampas Mas é ela que ela não abre, na verdade, né, galera Como vocês podem perceber Ei, será que a gente comprou a plantadeira bugada, piazada? Eu acho que não, né? Bom Não apareceu nada ali de opção pra abastecer Como vocês puderam acompanhar Bom, mas vamos pra roça Vamos ver se a gente chegando com as bazucas lá A gente consegue abastecer ela, tá bom? A gente vai plantar aquela soja básica Já que faz dias que a gente não planta soja Já selecionei a sojinha aqui, já São três horas Aplicação de calcário Vou deixar pra próxima safra, galera Por caso que vai ser melhor, tá bom? Vamos que vamos, galera Eu vou plantar esse campo aqui Eu acho Que eu já colhi ontem Então eu vou plantar ele, beleza? Já que a gente já tá aqui, né? Vamos desdobrar a plantadeirona aqui Da nossa vencetudo Se vocês escutarem um barulho de caminhão passando, galera Foi lá na estrada, só que os caras passam aqui voado, né? Aí acaba escutando um pouco Beleza? Bom, vamos tentar ver se ela abre as tampas agora Bom, mesmo assim ela não abre, galera Uma plantadeira aí que eu não entendi muito Mas... Beleza Vamos levar pra cá, pra lavoura O nosso 6190J Com as bazucas aí, né? Com adubo e semente Eu acho que esse adubo e essa semente A gente consegue plantar tranquilamente Nossas bazucinhas aqui, ó Pesado, ó Estão enlonadas, né? Já vou tirando as lonas delas aqui Que já facilita o serviço Quando chegar lá na roça, né? Vamos que vamos, Pesado Eu espero que eu consiga Estar abastecendo a plantadeira ali Com as bazucas, né? Que daí facilita o nosso serviço, né? Pesado Já deixa uma hashtag vencetudo Ou hashtag VN Que seria... Não Hashtag VT, né, galera? É, pode deixar o hashtag VT, né, galera? Vê... Vence e T de tudo, né? Vence tudo, né? Eu dei uma atrapalhada na inicial aí, hein? Você tá doido? Acho que é falta de ir na aula, né, galera? Bom, vamos abrindo aqui os canos Já das bazucas, né? Fazer aquela volta básica aqui, ó Pra ver se a gente consegue abastecer Essa plantadeira, hein? Eu espero que ela não seja bugada Que não dê pra abastecer Mas acho que vai dar sim, galera O problema dela Apesar daí É que ela não abre as tampas Tá? É, não vai dar pra abastecer Com... A plantadeira não, galera Infelizmente Nossa, pesado Será que não vai dar pra gente abastecer? Deixa eu tentar erguer ela aqui, ó Deixa eu deixar ela abaixada Dentro aqui Parece que Ela Quis abastecer, galera Deixa eu Dar um ré aqui Aí, galera Se eu der um ré Praticamente Devagarinho Ela vai abastecer Ela quis abastecer Quer ver, ó Ué, pesada Será que eu não vou conseguir abastecer? Galera Eu não vou cortar o vídeo Tentando abastecer a plantadeira Por caso Que não vale a pena, tá? Olha só, galera Não, é engraçado Ela vai começar a abastecer Quer ver, galera? Olha só Olha, galera Ela não quer abastecer Vocês viram? Do nada Ela vai começar a abastecer E ela para Quer ver, ó Agora, ó Ó, viu? Que ela começa a cair semente E ela não abastece, galera Calma aí Deixa eu erguer ela aqui Pra ver Tá, agora eu entendi Aqui, ó É, entendi nada não, galera Pela honra Tá, agora sim, galera Ah, atendi Piazada Só um pouquinho, ó Quando ela começar a sair A gente para Ah, uso livre Piazada Galera Não consegui abastecer a plantadeira Que desgraça, hein? Deixa eu tentar Colocá-la de lado Lá no trator Na bazuca Talvez fica mais fácil Pra gente abastecer, né? Vamos tentar Colocá-la de assim Talvez facilita O nosso serviço aqui, né? Pior que não, galera Deixa eu tentar Abaixar ela Galera Simplesmente Ela não quer abastecer, ó Fechar a cobertura Tá Ó, piorou Daí, né? Vamos tentar Abrir aqui a cobertura De volta Mas é que ela não abre, galera Ela é bugada As... Coisa, né? Tipo, as tampas Aparece o sistema De abrir e fechar aqui Mas ela simplesmente Não... Não faz o que pede, tá? Então eu vou colocar Um silo aqui em cima De semente E um silo de adubo, tá? Eu não sei, galera Talvez eu tenha que fazer Algum outro jeito Pra abastecer ela, tá? Talvez eu tenha que Colocar a plantadeira diferente Beleza? Mas eu vou fazer Uma gambiarra aqui Que vai facilitar O meu serviço Beleza? Vamos colocar aqui, ó Um tank de Semente E aqui eu já coloco O de fertilizante Tá certo? Então vamos ver Se a gente consegue Abastecer aqui agora Eu não me importo De gastar esse Dinheirinho aí Com a... Deixa eu tentar Colocar aqui no meio O trator, ó Pra ver se agora Vai dar Eita Pesada Do céu Hoje tá sendo Complicada A nossa vida Aqui na nossa fazenda, hein Caramba Será que não vai Dar pra gente Trabalhar com a nossa Plantadeira nova Com a nossa macanuda Pesada Esse nome é meio estranho, né Bem estranho Mas beleza Galera Simplesmente Não quer abastecer Olha só Ó, não aparece Nenhuma opção R Lá pra, tipo Pra tu abastecer Entende? É muita Frescuragem Dessa plantadeira Tá, beleza Galera Tranquilo Vamos deixar essa loja aqui Eu acho que se eu fazer isso aqui, ó Comprar, ó Uns dois Uns três de semente, tá Uns três de adubo Fica mais fácil Acho que agora vai dar Pra gente abastecer ela De certo Ah, daí sim De agora dá, né Galera Ô, plantadeirinha Já começou a incomodar cedo Pesada Pesada Desculpa aí a enrolação Pra tá começando a plantar Tá, foi mal Eu achei que ela ia abastecer Facilmente lá na bazuca, tá E ainda sobrou semente Eu achei que ela ia plantar Tipo, tranquilinha Galera Mas não deu, né Já vamos aqui Começar a regular O nosso GPS e tals Aqui Plantadeira case Doze metros Bem certinho A adubo Ela vai bastante, hein Galera A adubo Ela vai Uns Cinco mil litros Pra vocês terem uma ideia Eita Ativei o GPS No lugar errado aqui Pera aí Foi mal, galera Foi mal Foi mal A demora, tá Foi mal Me perdoem Eu achei que ela não ia Fazer essa Essa frescuragem Logo hoje já A nova plantadeira, né Bom Já vamos abaixar ela aí Vamos ligar ela E foi, galera Tá aí então Nossa nova plantadeira Macanuda Vence tudo No plantio Aí do nosso soja Show Espero que vocês Tenham curtido ela, tá Desculpa a enrolação De volta Mas é que é a primeira vez Também que a gente tá Utilizando a plantadeira, né Galera Então vamos dar um desconto, né Quantas linhas é essa Joss Quem é pesada? 24, né 21, galera Eu tô contando errado Tá, beleza, galera Se vocês quiserem contar aí Quantas linhas é Eu não vou ficar contando Por causa que eu tô com um pouco De dor de cabeça, galera E então Se eu ficar contando aqui Ficar focando As minhas vistas Mais ainda Vai me dar uma dor de cabeça Desgraçada, hein Talvez, galera Eu já vou adiantar O plantio E já vou plantar Adiantar um vídeo pra vocês Pra quarta-feira Tá certo? Mas ainda não garantou nada Bele? Mas provavelmente Eu vou fazer isso Por causa que eu não tô Com tanto tempo Assim pra tá gravando Tá certo? Vamos ver Onde que o GPS Vai querer trabalhar aqui Trabalhar com o GPS É uma facilidade, né, galera Porque, tipo, ó Tu só acelera o trator aqui, ó Ativa o GPS, né E vamos que vamos, galera Já vai deixando seu like Que vai se inscrevendo no canal Também se tu não é inscrito ainda Pra fazer parte da nossa família Que tá crescendo a cada dia, né Vamos que vamos, galerinha Logo, logo Eu já vou trazer a outra plantadeira De lá, né Pra gente Plantar mais rápido aí O nosso Sorjinha, né Eu acho que eu vou plantar soja Em quase todos os campos Talvez eu vá plantar um campo De milho, galera Tá? Talvez eu plante um campo De milho Talvez Não vou garantir pra vocês Que eu vou plantar milho Por causa que nem eu sei Tá? Depois aí Se ficar a falha, galera Eu vou fazer o arremate mesmo, tá Ali nas veradas Eu vou fazer o arremate Aí, fica aí Negócio de semente A cor de semente Se encavalou ali no meio Da plantadeira, né Galera, eu achei bem grande Essa plantadeira aqui Nossa senhora Olha a confusão ali Eu achei bem top Essa plantadeira Tava procurando ela faz tempo Eu vi os caras colocando no grupo Pelo que eu sei Ela já tá liberada, tá Então eu vou tá deixando O link na descrição Pra quem quiser baixar Baixa ela aí Se divirta, tá Se vocês conseguirem Abastecer ela na bazuca Me falem o jeito, tá Eu não consegui Simplesmente Beleza? Mas eu sei que vocês Inscritos são um fera E vão conseguir abastecer Vão conseguir jogar Na fazenda de vocês Tranquilamente Com ela, beleza? Eu tô com uma sarna De belê, galera É belê Não sei do que É belê Daí a pouco Belê de horta Você tá doido Nem vou trazer Os outros tratores Agora em vídeo, galera Já que a gente Se atrasou Na verdade Pra começar o plantio Com essa Então eu vou plantando Aqui eu sozinho Por enquanto O 8R Esse aqui ficou muito bom Nessa plantadeira, tá Ele ficou sensacional Tipo é um trator assim Que aguentou De boas a plantadeira, né Ela não é tão pesada Então O Trator O nosso outro lá O 50 O 1050 Da Fendit Vai aguentar puxar Tranquilamente A plantadeira da Stara Lá E tá aí, galera É uma plantadeira Diferente, né É bom trazer Essas plantadeiras Diferentes, né Por causa que Enjoa Sempre das mesmas, né Até eu já tava Enjoado de plantar Sempre com as mesmas Plantadeiras Por causa que Uma hora O cara enjoa Né, pesada Eu entendo Vocês inscritos Às vezes A área Procura plantadeira Diferente Às vezes A gente até tenta Procurar, galera Mas Quem tem Se é VIP Não passa Tá Então E tem umas Que tipo Já tão liberada Mas o cara Não vê No qual grupo Ou em algum lugar Que colocaram Então o cara Passa um tempão Procurando E do nada Aparece a colideira Ou a plantadeira Que tu tava procurando Há tanto tempo Aparece tipo De mão beijada Pra ti, né Vai entender Bom, galera Mas já que Hoje é terça-feira Quero desejar A todos vocês Uma ótima terça-feira Tá Que o dia de vocês Seja um dia abençoado Beleza Então Fiquem ligados Também Que às duas horas Daí da tarde Tem mais um vídeo Topzera No canal Pra vocês E às seis horas Também Tá certo Então era isso Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Espero que vocês Tenham curtido a plantadeira Tá certo Então é nóis Valeu Falou, galera Tchau 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 Tchau